Ó Renato, e esses cruzeiros só apertam o dito do Bonéz Peril, o do Minas Gerais Peril. Os cruzeiros não se deram bem no final de semana não, mas no próximo a gente vai ajustar aí. Nossos amigos dos cruzeiros, vamos simbora ajustar esse time, não é não? Dessa vez os outros ganham, dessa vez você perder, Dau também os outros ganham. O Dau agora vai pegar você, vai pegar no seu pé, viu? Porque você fala muito o Vasco e vai falar agora do seu cruzeiro. Eu tenho a obrigação de ajustar a minha equipe, né? E eu quero dizer também, eu quero fazer aqui uma cobrança no ar, ao vivo, no meu querido Dau, que prometeu um fogão, aqui a nossa companheira, aqui a nossa colega da produção, isso vai fazer quase três meses e esse fogão não apareceu. Eu quero saber se foi aquele fogão que você roubou com ele nas costas e perdeu o fogão. E aí, meu irmão, você prometeu... Isso é que é só a língua do satanás mesmo, isso é a língua do cão. Você promete, não cumpre, meu amigo, e aí eu sou ruim. Mas isso é que é só um verxão. O cara no feijão, prometeu, encomendou a ponteira, seu Damião, o sanfoneiro. Aí quando dá sete anos, seis meses depois, seu Damião foi entregar. Quando chegou lá, o cara olhou para ele e disse... Oxe, é dar um beço para o menino. Que beço é esse? Olha o menino, pastor, pastor, nos boda, ele disse... Tá vendo que você é mais suicida que eu? Você pegou que beço era? O cara pegou que beço. Aí ele disse, olha o menino, pastor, pastor, nos bichos aí. Mas quer dizer que você quer imitar esse cidadão? Não. Passa 17 anos para dar um beço. Eu peço. Você vai passar 17 anos para dar um beço. Eu já mostrei o fogão lá, Renato, hoje. Foi? Está em estado de hereditariedade, o fogão. Sim. Entendeu? Agora parece que o fogão vai sair, viu? Viu? Pelo que eu estou vendo, a promessa está melhorando. Eu queria contar uma história a vocês, um aperto que eu passei. A ponto de quando? Eu fui jogar pelo time de Santo Agustin, a terra do Bona Rios. O treinador era Givaldo, é Givaldo, né? Eu chamava a continha com ele. De Augusto Severino, Rivaldo ou era Givaldo? Givaldo. Givaldo. Muito bem, amigo, mora em Campinas. Aí tem uma história de uma cabra que aparecia lá, quando os caras iriam para nove anos, depois de fora, depois do jogo, e os caras tinham medo da água. Os caras disseram lá, vem a cabra, vem o bem queimado, é assim, seu bebê. Olha, Renato, eu cheio de ar, que aí, olha, na banca, deixei os cabra atrás. Cheguei cá, até ligeiro, aí comi pouco, me deitei, bebo, né? Quando me acordei de madrugada, eu com vergonha de chamar o povo, aí já estava o sucaio do gado. Balançando, e o vaqueiro lá, os vaqueiros, dois ou três vaqueiros, já para tirar o leite, né? E eu procurando uma coisa para comer, com vergonha de chamar a mulher. Não tinha luz acesa nem nada, eu saí, ó. Aí tu pega essa coalhadazinha? Não, eu cheguei aí debaixo da pia, botei a mão, eita, mas se for água, eu estou na boa. Aí peguei um copo, passei em cima da pia, olhei, copo limpo aí, ó. Tomei 19 copos, sem saber o que era. O gosto tinha sido coalhado, meio de uma ressaca da gota, né? Mas tu pensava que era uma coalhadazinha, né? Era. Aí quando foi, sentou todo mundo na mesa, eu chego, uns 5 e meia mais ou menos, né? Então, cheguei, escovei os dentes lá e tal, aí ficou um negócio meio branco aqui no canto da boca. A mulher olhou pra mim e disse, ó, amor de Sadeco, que tomou o soro dos poicos, o soro dos poicos. Tomei 19 copos de soro, eu também. Tomei 9 copos de soro. 19. 19 copos, esse menino come demais. Mas, pai, eita, deixaste os pocos sem alavar. E no domingo, minha mãe me levou pro médico aqui, quando eu cheguei, o doutor, quando contou a história, o doutor disse, não, o veterinário não é aqui, não é lá embaixo, aqui é gente, não é bicho, não. Mas, rapaz, ele tá mentindo, mas, rapaz, brincado. 19 copos de soro. Geladinho, nem com o negócio aqui não. Mas não adoecesse não, Doutor? Hã? Não adoecesse não. Oxi, eu não matei, eu matei a cena, quem mais lascou, foi a cena, não fui eu não. Foi. Tu ficar, foi forte, hein? Foi. Logo, soro, hein? Foi. Mas, ministro? Ó, é Luizinho Rodrigo, Luizinho Rodrigo, irmão Zé Rodrigo, que chegou ao nosso hospital, doutor João Nisso, com o Andor, né? Meia-noite e quarenta. Quando disse, ó, o senhor Luizinho, o senhor já tomou soro? Ele disse, não, eu acho que foi uma coalhada que eu tomei ontem de noite. Eu não sabia o que eu tomei, que era soro. Não, Jé, eu acho que isso foi uma coalhada que eu tomei, que eu tomei, que eu ficava engraçado. Quem tomou soro é Dao. Ele disse. Dao, realmente, você acabou com o seu, do... Porque, só somente o Divaldo. Divaldo, não deixe de andar assistindo. Grande esportista, o Divaldo. Um abraço pra ele. E aí O Divaldo. E aí E aí